Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o cantor Eduardo Costa, mais precisamente sobre uma tia do cantor que acabou falecendo e o sertanejo entrou de luto. Antes de continuar com a notícia, peço que deixe seu gostei aí no vídeo, pois só assim o YouTube entenderá que gosta e te mandará novos vídeos. Se não for inscrito do canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. A semana do sertanejo Eduardo Costa não começou nada bem, hein? Após surgirem polêmicas envolvendo seu nome e de sua namorada Vitória Vilarim, o irmão de Eduardo Costa, o Elton Costa, anunciou hoje a perda de um de seus familiares, nesta segunda-feira dia 13, o que causou uma enorme tristeza a todos. Após o Elton Costa fazer o anúncio, o sertanejo Eduardo Costa, em sinal de respeito, mudou a foto de perfil de sua conta oficial do Instagram. O sertanejo prestou uma singela homenagem a sua tia Anne, que veio a falecer. Segundo o músico, ela morava em Franca, em São Paulo, e em uma época da sua vida, ela o ajudou bastante e lhe deu muito amor. Eduardo Costa divulgou a seguinte mensagem em seu Instagram. Tem dias que até as flores dependem da sorte. Umas enfeitam a vida, outras enfeitam a morte. É forte, mas é fato. Hoje perdi uma tia maravilhosa da cidade de Franca, São Paulo, onde morei na casa dela e ela sempre me deu muito amor. Aos que ficam, eu desejo muita força e muita busca em Deus, porque ele é bom o tempo todo, o tempo inteiro. Em seguida, ele finalizou agradecendo sua tia e revelou que ela faleceu de uma doença que já levou muitas pessoas que ele ama. Abre aspas. Obrigado, tia. Que o grande arquiteto do universo te receba. Aos que ficam, só posso dizer que estou aqui, tá? Amo você. Essa doença maldita, satânica, que já levou várias pessoas que eu amo demais. Crê em Deus Paz. Tá repreendido em nome de Jesus. Peço que você aí que está vendo o vídeo, comente aí embaixo com sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o gostei aí no vídeo. Valeu e fui. Tchau, tchau, tchau.